E aí, Zeferinos! O vídeo de hoje é top 5 músicas. Vocês deram a dica lá no Periscope e eu sou louca por música, então não poderia deixar de gravar essa Thaíri. Então se você quer saber quais são as minhas top 5 músicas do momento, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, isso aqui é tudo cenário, né? Porque não precisa do rádio nem do fone, mas é só pra entrar no clima da música. E aí, as minhas top 5 músicas eu anotei aqui, porque eu tenho umas que eu não lembro o nome de quem canta, né? Então a primeira, que eu tô muito viciada, que eu escutei um milhão de vezes já, um zilhão, é aquela Lean On, do Major Lazer e DJ Snake, que é aquela música... Amo essa música. A segunda é Sugar, do Maroon 5. Sugar, yes please. Amo, mas como eu tô fã, não dá pra cantar não, né? Amo essa música por vários motivos, porque eu amo o Maroon 5, amo o Edm e porque Sugar é o apelido que a gente tem. Eu e o Capitão. Nós o chamamos de Sugar. A terceira música que eu amo é GDFR, do Florida, que é It's Going Down For Real, aquela música que é bem assim... Dançamos muito essa música no casamento da Moca. A próxima é da Taylor Swift, Bad Blood. Amo Taylor Swift, muito. Amo, 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 amo. E não podia deixar, essa música também tô viciada. Então, e a última música, sim, a quinta música é No Way No, do Magic. Adoro essa música, eu até postei em um dos meus vídeos quando eu tava postando música da semana. Amo, adoro. Então é isso. Se você gostou do meu top 5 músicas, dá seu like. Não esquece de se inscrever no canal se esse é o seu primeiro vídeo. E comentem. Comentem as suas músicas. Também quero saber, eu amo músicas, se vocês conhecem alguma música nova. Deixem nos comentários que eu vou amar ouvir. E é isso. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.